No último jogo, a classificação veio do banco. Mosquilha! Atropelou o Marcos Guilherme! Olha o gol! E nessa quarta, o Inter joga os primeiros 90 minutos em busca da última vaga no Grupo E. É Colômbia e Brasil. É Tolima e Internacional. A cobertura completa desse jogaço você encontra aqui, ao vivo, nos canais Fox Sports.